Para você que acorda todas as terças-feiras esperando o ranking Preparados Full Power, hoje nós temos um prato cheio aqui, além de ser o Luciano, prato cheio, ó, tá sarada a criança. Nós temos uma BMW E36 Coupé, lindona e do mal, ó, ó o zóio da bagaça, ó o zóio vermelho, é louca, hein? Luciano Azevedo, também conhecido como Menudão, milianos, parceiro de Xtreme Motorsport, parceiro da Full Power de longa data, agora tá cheio de BMW na garagem, na rua, é especialidade da Azeas BMW? Especialidade, a gente cuida só das bimersinha, galera de São Paulo que tem BMW, que tem dificuldade aí para achar peça e até manutenção, a gente dá uma assistência. Fala com o cara, o Instagram do cara tá aqui embaixo, ó, embaixo do nome dele tá o Instagram dele, fala com ele, vai procurar a peça para a sua BMW E36 e E46, são as especialidades da casa. Isso aí. Certíssimo? Certíssimo, Du. E o que que você tem nessa copia aqui que a galera tá vendo? Tem um seis boca ali, turbão. Essa daqui é uma E36, é motor 3.0, M54, que é da Z46, das 330 Motorsport, e com swap de turbina, injeção programável, é tudo que precisa para o drift. Câmbio manual? Câmbio manual, emjeção. Câmbio do que? Câmbio de BMW mesmo, original. Cinco marchas? Cinco marchas. A embreagem que tá usando? A embreagem é desplatô, né, embreagem simples eu uso, né, o pessoal gosta de usar multidisco, mas com o câmbio que eu tô usando, tem que ser a embreagem simples de cerâmica, porque senão esse câmbio não aguenta. E um platô com mais carga também, ou nem precisa de tanta carga? Com mais carga, senão ela não pega. Freio de mão hidráulico? Freio de mão hidráulico, pinça traseira dianteira de BMW, a gente adaptou atrás, né, com disco ventilado e perfurado. E na dianteira eu vi que você tem um freio malandro ali também. Os freio de dianteira é legal, é wheelwood, né, os freios não tem o que falar. Eu vi que ela é bem negativa na dianteira também, né, e a traseira parece ser bem dura. Então, a traseira tem que ser zero, zero, né, tem que pegar todo o pneu, tem que fazer o aproveitamento total do pneu. E dura ou macia para transferir e tal ou não? Então, ela tem que ser um pouco macia, não muito dura, porque ela tem que gripar, né. Quem que faz suspensão para você? Impacto, suspensões. Um abraço para o Serginho, Lucas. Cuida bem do nosso carro. Cuida bem dos carros de drift aí, dos nossos projetos especiais. Serginho e Lucão também arrepiam lá. Muito obrigado pela parceria de vocês. Já passou no dinamômetro antes? Não, ainda não. Acertou na rua? Fez um acerto na rua, né. E essa semana a gente ia já fazer o acerto no Dino, né. Mas aí, como surgiu esse convite de vocês, aí não deu tempo. Vamos ver o que vai vir agora. Vamos ver. Eu vi que você está usando uma FT450, que é uma injeção relativamente nova da FuelTech. Está curtindo o produto novo dos caras? Até o momento eu estou gostando, né. Eu sou cliente antigo da FuelTech e eu gostei muito, né. E agora a gente vai experimentar essa novidade deles aí. Maravilha. Vamos para o dinamômetro. Vamos acelerar essa E36 do Menudão. Ver o que vai dar antes dele ir para as pistas de drift do Brasil. Ver o que vai dar antes dele ir para as pistas de drift do Brasil. Menudão, fizemos puxadas em terceira marcha e quarta marcha. Terceira marcha, 333,33 cavalos nas rodas e 45 kgfm de torque. Em quarta marcha, veio 335 cavalos nas rodas e quase 58 kgfm de torque. Mas em terceiro gráfico ficou liso, perfeito. Animal, parabéns. Deve ser divertido isso aí. Você sabe quanto pesa esse carro ou não? No outro carro pesava 1.222 kgfm, né. Agora eu ainda não pesei esse carro, mas eu creio que a diferença deve ser pouca, né. Bem parecida. É, quase lá. Sem piloto, né. Sem piloto. Pô, vamos aproveitar que a gente está aqui nesse quadro que bomba no youtube.com.br, nosso ranking preparados. Competição no Brasil é um negócio difícil e tem que sempre agradecer nossos parceiros, né. Quem que te apoiou aí na tua carreira de drift até agora? É, primeiramente preciso agradecer a matéria-prima do drift, né, que é o pneu. Eu tenho uma parceria com a Marques Pneus, de Sumaré, e eu quero agradecer ao Isaías, ao Isael, pela força que eles me dão. A Torque One, né, Tower, tudocarro.com, Beninicar. Um abraço para o Serginho da Impacto também, que fez uma suspensão animal. Serginho da Impacto, pelo amor de Deus. É que ele já falou agora há pouco. Já falamos agora. Não vamos, mas vamos puxar o saco do Serginho. O Serginho merece aí. É isso aí. E é isso aí. Se você tem carro de drift e quer trazer aqui para o Rank Preparados Full Power, quer divulgar os seus patrocinadores, seus parceiros, vem para o Rank aqui, que tanto a Full Power quanto a Hard Guard são bem parceiras na divulgação de quem apoia, de quem investe no automobilismo no Brasil. Nós estamos esperando o seu carro de competição aqui no Rank Preparados Full Power. Tem um carro de circuito, um carro de drift, um carro de endurance? Vem para cá, traz para o Rank. Estamos te esperando. Os contatos da Hard Guard e da Full Power estão abaixo, aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até semana que vem em mais um Rank Preparados Full Power. Valeuzaço! Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto